Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Janete Carline, Massoterapia e Piercing. Hoje, trouxe um vídeo bem bacana aqui para vocês sobre alargadores, isso mesmo. Geralmente, quem gosta de piercing também gosta de alargador. Bom, não são todos, mas algumas pessoas gostam. Eu, particularmente, tenho curiosidade de usar, tá? Não é que eu goste muito, mas tenho curiosidade. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui a maneira fácil de estar colocando alargador, fazendo a aplicação, que dá para fazer a aplicação com o cateter e já no tamanho, na medida, na milimetragem que a pessoa quer, ou tem uma maneira mais fácil, mais prática e muito menos dolorida de fazer esse processo, né? De ter um alargador. E aí, mostrando aqui para vocês essa... Vou chamar de joia, né? Porque ele é um caracol aqui em silicone. Essa joia para alargador. Como é que é o procedimento? Como eu falei para vocês, essa maneira aqui fica muito mais fácil, porém mais demorada para a pessoa alcançar aqui a medida que ela quer. Mas é muito menos dolorida, vamos dizer assim, ou até quase indolor, vamos dizer. Por quê? Porque a pessoa vai aplicar ali na orelha, desde que ela já tenha esse furo da orelha aqui, que praticamente todos têm, né? Principalmente as mulheres. Esse primeiro furo aqui da orelha, que é o furo do brinco aqui. Que geralmente as mulheres já têm desde pequenininhas, né? Os meninos já, geralmente na adolescência, costumam aplicar brinco. Então, eu vou estar retirando esse aqui, ó. É tipo de um alargador também que eu tenho aqui, porém, ele é bem pequenininho, como se ele fosse um brinco. Então, eu vou retirar e mostrar para vocês como é o procedimento para fazer ali a aplicação desse alargador e ir adaptando ele até a milimetragem, o tamanho que a pessoa quer. Tá? Então, esse aqui, ó, mostrando para vocês, é que eu já uso bem pequenininho, bem parecido com um brinco. Como é que eu vou fazer com o meu alargador aqui? Eu vou estar aplicando, colocando aqui, ó, na aplicação de brinco aqui, no furinho da minha orelha que eu já tenho de brinco. A primeira partezinha aqui, ó, do caracol, tá? E eu vou indo, tá? De vez em quando eu vou aqui, vou acostumando, vou empurrando ele um pouquinho. A minha orelha vai acostumando, vai alargando. Vou mais um pouquinho, vou indo. Isso com muita paciência, tá, gente? Dessa maneira aqui, como eu estou falando para vocês aqui com esse caracol aqui, como eu falei, tem que ter paciência. É um pouquinho demorado, né? Mas eu vou indo, vou indo, vou empurrando, delicadamente, todos os dias ali eu vou empurrando.